Música No último sábado 19 de agosto foi realizado no Glamour do Lago Calouradas de Medicina, que atraiu uma multidão de pessoas para prestigiar a dupla que é Revelação no Sertanejo e que tem as suas músicas no topo da lista dos maiores sucessos Luísa e Maurílio Confira agora nas imagens e na cobertura do Portal Gilberto Silva quem esteve presente por aqui Seguidores do Portal Gilberto Silva, eu sou a Luísa Eu sou o Maurílio E a gente queria mandar um beijão pra vocês, tá? Valeu Um beijo, gente Música 3, 2, 1 Luísa e Maurílio Música Boa noite, gente Luísa e Maurílio mostra para o que veio E o Glamour do Lago ficou pequeno Com tanta gente que não perdeu a oportunidade de cantar e curtir com alegria a Calouradas de Medicina Música Música Pode ver que aqui atende todos os públicos Sensacional Música Música Está muito gostoso, o clima legal A organização está de parabéns Está na 10 Na cobertura da Calouradas de Medicina Diretamente do Glamour do Lago Cleice Cabalcante Para o Portal de Notícias Gilberto Silva Para que não compareçam Perdeu um grande show, né? Música Música Música